Era meia noite Quando o caixão de fundo saiu Caixão? É, um caixão bem grandão, rosto E três bolas de fogo aí Sai embaixo onde eu travaria Mesmo aqui, quando chegou mesmo aqui Entre esse pé de negócio e esse aqui mesmo no meio Que o menino ia sair aqui Fatos mistérios É bacana voltar a raiz aí, né Jefferson? Eu gosto muito que tá toda fria Foi através dos engenhos, né? Que o São Lourenço foi fundado, né? Através de todos os engenhos, né? Que através da distribuição de açúcar, farinha Foi que São Lourenço começou a ser conhecido, né? Tá, beleza Pode ter buraco por aqui, pelo chão Já viemos aqui, galera, uma vez, né? Tem uma lenda aqui de um fazendeiro que aparece durante a noite Eu não sei se é verdade, né? Só sei que a gente filmou algo terrível Cara, ainda tem pra mim que não era um fazendeiro Era algum capataz, cara Algum demônio, eu acho, cara Do meu ponto de vista era um demônio, galera Que a gente filmou aqui, ó Saindo Quem mandou o relato pra gente foi um inscrito, né? Aí, de repente, estávamos aqui Eu tava aqui de frente, se não me engano Aí eu vi uma figura aqui vindo, ó Em minha direção Aí parou, olhou pra mim Aí eu me assustei, né, cara? Eu corri um negócio bem intenso mesmo Eu não sei, cara Só que a galera tava falando que era Que era um fazendeiro, né? É, curiosos ficam olhando, né, mano? Tem curiosos olhando ali da cerca, né? Então... Aqui a estrutura Do local Oi? Agora eu tô entendendo Eu não sei se era isso aqui que era a senzala Ou era isso aqui, cara Mano, podia ser isso aqui a senzala, né? Tá vendo aí? Os quadradinhos como se fossem uma encela É mesmo, hein, cara? Ou ali que ficavam os mais rebeldes Ou animais também, né? A gente não sabe, né? Mas aqui, galera Rapaz, mas aí, olha lá, mas aí Se você conhece a história realmente desse local aqui Vocês deixam aqui nos comentários É o senhor que toma conta daqui? É Aqui, de acordo com as histórias Disseram que foi fundado em 1557 Eu não sei se foi realmente fundado Eu acho que foi isso mesmo Mas é verdade que tinha escravos aqui no local? É, a senzala era aqui, ó A senzala era aqui A senzala era aqui Era uma parte daqui Bem grande do trator O trator derrubou Ia bater lá junto daquela, ali é o cacimbão Aí... Ia daqui pra ali, né? É, ali era a igreja A ruína da moenda Ainda tem pra ali junto daqueles pés de coco Embaixo tá dentro da vaga Já do hotel A ruína do quê? A ruína da moenda, que moía cana Ah, de moía cana, né? Moía cana na época É muito lá pra dentro, né? É, dentro dos maços Disseram que era uma das maiores distribuidoras De açúcar, né, era? É, de canão Fazia guardente Fazia açúcar, não Fazia guardente e mel E mel, né, era? Era Então aqui é muito antigo mesmo Muito antigo O senhor sabe se esse gente tem ligação com o de Matriz da Luz? Não Não tem É o... O gente tá pra curar ali, da barragem? Não, diga-lhe a Deus, não Não tem, né? Não, porque lá Doutor Antônio É da... É do... Portugal É um português, eu sei quem é É de Portugal, Doutor Antônio E... A daqui É... Moram na Califórnia, Estados Unidos Hum... Tô entendendo Daqui pra ali pra cima, tem mais algum... Não, acho que não é só isso mesmo Até aquilo velho antigo mesmo Tem mais não Tô entendendo Tô entendendo Assim... É... Vou até... Perguntar se o senhor... O senhor autoriza a sua imagem ou botar o embaçado? Como assim? Não, não, não tem problema não Tem problema não, né? Tem não Aí eu cheguei aqui Uma hora da tarde Peguei o sono aqui Mesmo aqui, isso aqui tá no roçado Isso aqui tá no pé de canhá Uhum... Tá tudo roçado Aí... Uma hora da tarde, certinho Ai, mas me carregou por aqui Quando eu acordei, eu tava lá debaixo do pé de pau Oxe... Oxente... Uma alma? Uma alma Carregou eu Eu fiquei todo doído Aí quando foi no outro dia Eu vim entregar meus milhos Que eu tinha milho aqui Saiu um caixão de defunto dali Três bolas de fogo Falei pra piscina velha Que a piscina velha ali Saiu um caixão... Era meia noite Quando o caixão de defunto saiu Eu digo... Caixão? É... Um caixão bem grandão, roxo E três bolas de fogo Aí... Depois o menino diz que era Que era uma botija que a gente tem Botija, né? A gente... Tem um vídeo ali em cima agora Se comunicando Porque a gente tem aparelhos como isso aqui Eu sei... Que puxa... É... Um metro é doido Não... Isso aqui não é detectorismo não Isso aqui é detector de presença sobrenatural Entendeu? Eu sei... Aí quando eu saí Eu fui por aqui Eu digo... Vamos embora pra cá Cheguei em casa Era um e dez amanhã Por isso que você já não viu lá da noite Aí... Mas eu não viu não Mas teve uma vez também Seis horas da noite Eu vou roubar teu bicho Eu botei os bichos aqui Saí por aqui Cheguei ali Encontrei um homem todo de pronto na porteira Sim... Uma véia Botei pra correr de baixo Desse pé de pau aí Uma véia? É... Desse pé de pau Coração do nego aí Aquele lá, né? Foi... No caminho Vamos descendo com a mocha, não foi? Vamos agora pra lá? Vamos... A gente já conseguiu o que a gente queria Pronto... Eu vou mostrar onde foi que ele... Vamos pegando esses materiais Ai, véia... Corriu atrás Vamos... Correu... A tarde foi... Não tomaram por aqui ou...? Não moram aqui perto da véia Ah... Vamos até lá, galera Ele vai mostrar o... O local onde viram a... Suposta véia, né? É... Na ponta da luz, ó... Pé bem... Grossona Puntou os meninos pra correr Os meninos fizeram carreira Aí eu... Aí eu ia passando na hora Aí eu disse O que foi, rapaz? Eu disse Corra, rapaz Corra... Foi meu sobrinho e um colega dele Já... Já, rapaz Junto com mais de 15 anos Correu com ele na porra da véia Ixi... Aqui... Sai embaixo onde eu travaria Mesmo aqui... Quando chegou mesmo aqui Entre esse pé de negócio E esse aqui mesmo no meio Que o menino ia sair aqui A véia correu atrás dele Oxi... Eu ia passando na hora Aí... Eu disse O que foi? Ele disse É uma véia que tá correndo atrás de nós Eu disse Pega ela, rapaz Ele disse, dá pra pegar não Aí eu vim O carro de mãe não puleu não A gente pegou o carro de mãe e foi embora Quando chegou não tinha... A véia não tava mais não Ixi... Quando você ouviu o caixão ali era... Que hora mais ou menos? Saindo Era... Ia dar meia-noite Meia-noite, né? Era... O carro ganhou umas beijas que tava aqui Tava um roubo danado E... Aí tem umas beijas... Lá de Garuaru, que a trouxe da fazenda pra aqui Lá de Barra de... Gabiraba Garuaru Aí tava aí Eu disse... Vou deixar aqui só não Então... O que a turma disse pra nós bateu, né? As histórias que tem aqui, né? É... Bateu mesmo, Jefferson Era bom... Assim... A parede só que a gente filmou Só foi aquela mesmo, né? Foi... Mas a gente fez uma comunicação aqui Que a gente sentiu um empurrão, né? É... Agora eu queria... Ter essa sensação de ver O que o senhor viu Aquele caixão ali, rapaz Eu queria ver o caixão não Se eu tivesse bom Eu tinha pegado o caixão Mas só que na hora, pra mim Era um caixão do defunto Eu corri com medo Porque... Diz que o dia tava dentro, o ouro E é ouro, viu? Porque aqui é ouro É ouro, né? É... Já veio duas pessoas E já viu Olha aí Duas pessoas também já viu Duas pessoas também já viu O ouro Filma aqui, Jefferson Qual o seu nome? Zezito O seu Zezito aqui Contou um relato muito assustador pra gente O senhor autoriza a imagem? Uma hora Pronto, o nome do canal da gente é no Youtube Na internet Fatos e Mistérios Se eu quiser pesquisar lá Quiser acompanhar O que a gente conseguiu filmar ali É como? Fatos e Mistérios Fatos e Mistérios Tá certo? O menino bota lá no computador Que eu mando um e-mail direto pra homem Lá nos Estados Unidos Daqui a cinco dias Aí eu vou postar esse vídeo lá no Youtube Fatos e Mistérios Que o senhor vai ver a comunicação que a gente fez E vai ver... E você vai... Ver o seu mês contando a história Tá certo? Agora... É isso aí família É... Se inscreve no canal É... 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 Tidão mostrar mais pra galera ver né